A cara de tralha que ela gosta Corte na égua por um deboche Passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Que fleque peitada, loss A cara de tralha que ela gosta Corte na égua por um deboche Passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Que fleque peitada, loss A cara de tralha que ela gosta Corte na égua por um deboche Passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Que fleque peitada, loss A cara de tralha que ela gosta Corte na égua por um deboche Passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Que fleque peitada, loss É, não adianta Cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra Tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho Tá ligado? As cara que manda 1 ao 10 e faixa Outra é o camisa 9 É a seleção de BH O ano do Morro das Pedra Outra é lá de Serrão Essa é a tropa mesmo Então vamo Faz a coreografia Dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida Faz tiktok, se foca comigo LV do MDP e foca no story Ela de Gucci, eu de Maricóre De Melo, ela de Apple Watch Toda miso nela de Night Shocks A cara de tralha que ela gosta Corte na égua por um deboche Passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Que fleque peitada, loss A cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por um deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Que fleque peitada, loss Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, uh, corte na égua por um deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Que fleque peitada, loss A cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por um deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love Que fleque peitada, loss Loss A cara de tralha que ela gosta Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da fodar Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Vou saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Agora chora, chora, chora E aí, Nave 6 Zero, zero, hey Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Na fonte até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota É que eu tô afim pro amor Então faça o favor Sai do meu pé Que as bebezinha da quebrada Moda nada Quer viver com os maloqueiros Quer rancar de ter neném Inspiração pros menor ralé Quem não botou fé Calcado fica puto Nunca vai entender Que nossa conta é viver bem Humildade a família bem Respeitou pra os que vem Pra bela vai vencer É os menor ralé Que botou uma fé Calcado fica puto Nunca vai entender Fazer o que? Fazer o que? Mesmo sem cometer que eu estou chamado de bandido por causa da minha cor É que pro sistema preto Favelado nunca teve seu valor Sempre que liga a televisão Eu vejo mais uma família de luto Vejo meu mundo sem amo Vejo meu povo inseguro Sem saber se vai voltar quando for trabalhar Que a maldade tá sendo governada Oprime no sentido bem dando até tapa na cara De sua mídia não fala Censura Meu povo sofrendo nas ruas Discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado Discriminado por ser favelado E não tem um postão furado É porque cês não deram nada Tudo bem Agora você quer sentar em mim Diz pra quem? Decebe mim mas vou abaixo Ela quer sentar pros favelado Parece corrompeiro pelas malatadas de 100 Não passa isso de mal Então cê veja bem Que mais segue abençoado Ela na boca dos arrombados É porque vai dar na bala Que duas mina pelada Não quer saber de nada Tá produzindo demais É que esses bichos só falam É melhor a boca calar para Nós é maloca caralho Porque eu queria ver Se fosse diferente Se fosse outra mente O que cê ia fazer? Porque eu queria ver Se fosse nas antigas Cê ia ficar, eu ia correr Te falei Que o nosso mundo que ia girar Te avisei Que muita treta só ia atrasar Sigo seguindo de um lado e pro outro Sistema prático é os preto morto Querem razão mas alterem esgoto Prazer aos botes Contando humor O DJ boy Acho que o herói da favela é o funk Eu vim Eu vim da nova Sou um diamante Peça de arte Vou persistir Não desista do que faz sorrir Desistir Eu vou desistir Desistir Eu vou desistir Hoje no giro de nave Do lado tem várias galtonas Desistir Puxim e guerreiros Parceiro Acende uma bomba Prosperidade É a meta Pra todos Melhor que sonhar De tarde Tá igual Um carro do bom Desistir Desistir Não desistir Aqui é só jogador caro Coração gelado Chave de enquadro E um imã de mulher E um imã de mulher Solteiro é mais fácil É que os moleque É que os moleque é mesmo a fita E elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato Coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que Elas que me satisfaz Pode avisa de onde eu venho É que os moleque é muito chave E breque tatuado Tá mó picadilha A cara do enquadro O sonho das meninas E o terror dos recalcados Os bico cresce o olho Quer curar pro nosso lado Roba atenção das bandidas Já foi tudo tomado Coloquei no uísque Já com o coração gelado Hoje eu vivo disso Junto com o boy aliado Tá ficando rico Tá virando empresário Nós vai forgar Não se apegar Drax é fuxo Roda no mundo Nós é bravão Pode ir pra Nós vai forgar Não se apegar Drax é fuxo Roda no mundo Nós é bravão Pode ir pra Mas o que que cê tá olhando aí velho Viu que não deu por cê brecar Nosso caminhô Cê já me olhou de cima em baixo E ainda não consigo entender Como quietinha nós hoje tá melhor que você Mas já pensou Se eu tivesse parado Toda carteira assinada Você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitibuzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E ainda por cima as pedigrida aí tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora hoje em dia tá escasso Puta nega bonita e grande mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso ela já quer um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta coma não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada? Se eu não tivesse nada 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 DJ Boy Passa visão Moça Ei moça Só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando Pra te ver jogando Senta gostosinho que eu perca a pose de malandro Vim jogando, jogando, jogando Vim jogando, jogando Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Só vem com IGT Dedade Nem me deu clima da tega Ô moça Joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu Que ela não é piranha Ela é solteira Bebe, bebim, fica a tega Joga esse popopo Pode gostosinho demais Mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais Mas não serve pra namorar Ela é a crevida Gosta dos caras do corre Vou aplicar bebida Aplico chá depois o golpe Vou aplicar bebida Aplico chá depois o golpe O feitiço dela é o de Glock E de Lacoste Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Galvin Lopes, né? Tava de bobeira No meu Instagram Apareceu um coro Me dizendo que era o meu fã E Juliette na cara Sobrancelhar com skin Cara de marginal Fazendo o coraçãozinho E Juliette na cara Sobrancelhar com skin Cara de marginal Fazendo o coraçãozinho Ele me chamou pra sair Dar uns beijos na boca Eu fiquei tão louca Me trouxe a sair Tava tudo tão chibata Como assim do nada Levei uma chifrada Desce curumi Por que você Fez isso comigo Quem com chifre Fere que chifre Serra feliz Por que você Fez isso comigo Quem com chifre Prefere que chifre Serra feliz Vai correr atrás Vai correr atrás Vai correr atrás E ficar se rastejando Porque eu não te quero mais Vai correr atrás Vai correr atrás E ficar se rastejando Porque eu não te quero mais Vai correr atrás 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 Eu não te quero mais Vai correr atrás Será que eu não te quero mais Cuxi prefere Vai correr atrás Vai correr atrás E ficar se rastejando Porque eu não te quero mais Vai correr atrás E ficar se rastejando Porque eu não te quero mais Coifinha de parte Deleza é hit Alemar que no beat Só estrada Diretamente é DJ Lucas Beat MC Frog DJ Lucas Beat Lançando mais uma novidade pra elas Se não quer chifre É só não namorar Só parei de trair Depois de terminar Me relacionar Isso não vai constar Namorar não dá Não falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Não falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Se não quer chifre é uma coisa É só não namorar Só parei de trair Depois de terminar Me relacionar Me relacionar Me relacionar Me relacionar Isso não vai constar Namorar não dá Não Não falando por aí Não falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Não falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 3, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9 8, 9 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 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 16 12 13 14 15 15 15 15 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 22 22 25 25 9, 0, 0, 1 Swat bandido Pega, pega, pega Perda, perda. Mal dá tempo a espada. Então menina se prepara. Primeiro toma Jack. Depois leite na sua cara. Piranha treinada. Anda se vai na vara. O verde te enlouquece. Tu fode alucinada. Alucinada. Então menina se prepara. Primeiro toma Jack. Depois leite na sua cara. Piranha treinada. Anda se vai na vara. O verde te enlouquece. Tu fode alucinada. Então menina se prepara. Primeiro toma Jack. Depois leite na sua cara. Piranha treinada. Desce para a vara. O verde te enlouquece. Tu fode alucinada. Então menina se prepara. Primeiro toma Jack. Depois leite na sua cara. Piranha treinada. Anda se vai na vara. O verde te enlouquece. Tu fode alucinada. Alucinada. Então menina se prepara. Se prepara. Se prepara. Suatê. Bandido. Então menina se prepara. O que o bitch. Do que? Do que? Do que? Não. 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 É. iren time. Se prepara, primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Piranha treinada, andece e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Piranha treinada, andece e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Piranha treinada, andece e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara Te prepara Te prepara Suatê, bandido Então menina se prepara Te prepara Bate um zap lá no Kevin lá Fala pra ele ligar no IG lá, mano Pra nós fazermos um pião só os artistas Só sequência de rolypointer Em cima da pilantragem de meca Toda blindada, eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera forte Ela senta na rodagem, tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade, é sequência de roly Em cima da pilantragem de meca Toda blindada, eu tô no jet na cidade Hoje nós acelera E ela senta na maldade, tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade, louco de universitário Eu tô com as universitárias Hoje a resenha é privada Dentro do AP no Anália Falou que quer tá comigo Pá teu perigo por perto Se jogou ficou facinha Tá com o coração aberto Então vem novinha Se joga na minha Tá pilada no meu quarto E hoje tá soltinha Tá subindo e tá descendo Hoje sem camisinha Falando no meu ouvido Que tá gamadinha Vai acelera o minha vinte Vinte mina numa voma Esperando a quadrilha Rico novo só tem maluqueiro chique E ela dando xilique Comentando casa amiga Patrocina bolsa da luz Litton pras bandida Aquela de bunda grande Anda sem calcinha Na atitude de querer ser mais Que alguém tá de olho Nas disser Só o dinheiro que a hospital expira Então joga que ela Desce o salto Sobe na MG Quem diria uma nave Tinha um milhão Favela Tu tá vendo a favela vencer Hoje eu tô vivendo Uma vida de patrão Só sequência de roly Pegamos um carro forte Fumando um beck da sorte Pra comemorar Que mais tarde tem camarote Hoje sorte Tá top pro ninho da praia Num refrão pra confirmar Só sequência de roly Pointer em cima da pilantragem De meca Toda blindada Eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera forte Ela senta na maldade Tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade É sequência de roly E em cima da pilantragem De meca toda blindada Eu tô no jet na cidade Hoje nós acelera E ela senta na maldade Tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade Não traz depo vim Traz o PR De meca de velho Traz a GLE Já transei por amor Eu pagando prazer Terra da garoa Vem vida SP Vime bem Se diverte Chat live Preto chefe Quem pedir emprego chato Hoje assina o caro Jack e outro Mandando as letras Hoje nós só quer sorrir A bebê ficando tonta É bandido MC Nós investe a renda forte Pra fazer gostar de mim Faz a pix Ou até tipo Zeca bagodinho Deixa a vida me levar E nós leva a vida assim Deixa a vida me levar Só sequência de roly Pointer Em cima da pilantragem De meca Toda blindada Eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera forte Ela senta na maldade Tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade É sequência de roly E em cima da pilantragem De meca Toda blindada Eu tô de jet na cidade Hoje nós aceleram E ela senta na maldade Tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade Mas rega-se na humildade Dá no reza da desfalte Quem quer viver nossa vida De jet na comunidade Com os quatro vidro baixado Dá no giro com os artistas Vem que a statuete Cadê? Você é bloodjet maloqueiro Mas não julga pelas veste Porque nós só contados Nós tá rolando por aí O comentário das cocotas Que nós tá cheio de dinheiro E ela é mulher É jovem Sinto sete boladas E eu só vim te relatar Que vem vários de perna quebrada Pulando na bala Da ponte pra lá Pra cá com tudo nos dedos Que é pior de fechar Vem o wig Vem o Kevin E o Bruninho Pra somar De peorear na linha Não para de me ligar Hoje ela tá comigo E vocês podem acreditar A vitória e tu pida de bala E se cair no labirinto Nós vamos te fuzilar Na calusa sai da cento e oitenta Em cima da mil e duzentos O cara não vai me pegar Tô muito veloz E não tem como reduzir E biquila pro capão Os cara não vai me achar Mas é mal criado Desde a época dos bode Que cento e cinquenta Já era rei do pinote Quantas vezes deixei Usa canzinho na neurose Conta com Jesus Cristo Nós não quer contar com a sorte Antes tá bandido Penalte às novinhas Melzinho na carteira E a maldade na mente Ela rebola Queda pra artista Joga pros moleque Loucona de entorpecente Menorzinho o drak Dá trabalho pros coxinha Em cima da nave Nós é os menor terrorista Não vou parar não Vocês vão intimida Já tô longe Hoje é festa dos artistas Fui liberado do bote Da Francisco Morato Parti pra norte Pra trombar meus aliados Paguei o acerto E fui liberado Agora é rolê com os aliados Vem de rolypont E os moleques E calucu não se esconde Vem de rolypont E os moleques E calucu não se esconde O erro tá aí ó Errar quem quer Quem não pode errar é nós Tá bom? Forte abraço Só sequência de rolypont Em cima da pilantragem De meca toda blindada Eu tô de jet na cidade Os ginós aceleram forte E ela senta na maldade Tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade É sequência de roly Em cima da pilantragem De meca toda blindada Eu tô no jet na cidade Os ginós aceleram E ela senta na maldade Tá no giro com os artistas Elas amam a celebridade Ave Maria Tinha que ser os de orelha O Tila Pins DJ Boy Eu vi vários malandro fraude Fousado na minha vitória Vários amigos Com o tempo sumiu E aquela mina da infância Que não dava bola Pousou no lacosteiro E no corte de mil Fala que minha mogi é fácil Mas cadê você Quando o circo pegou fogo E a casa caiu Pra me dar um abraço Fala que tá do lado Me fez de otário E só me iludiu Obrigado mãe Pela oração Te agradeço pai Pela motivação Ontem tava ruim Hoje ficou bom Foi só questão de tempo Pra bater a composição Hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou te lalar Já vão no pião Se eles perguntam Como é que nós tá Bota pra gritar Tá o doutor pedão Vou forgar Vou desfrutar Vou te lalar Já vão no pião Se eles perguntam Como é que nós tá Bota pra gritar Tá o doutor pedão Elas querem saber o que eu faço Elas querem saber o que eu faço Eles querem ser meu amigo Pra ver se virar meu sócio Se virar meu sócio Puta como memo Amizade eu não confundo Que negócio é um negócio Negócio é um negócio Quer saber arrastar pra cima Estilo Robin Hood Nós só tira de quem tem O governo de todo mundo Fui atrás do meu futuro Fingindo não ver nada Mas sempre atento Hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou deslalar Já vão no pião Se ele perguntar Como é que nós tá Bota pra gritar Tá o doutor pedão Agradeça a Deus Por mais um dia Tem vários manos Meu que tão na correria Em busca do melhor Sua pela família Nós trabalha Em cima da batida Tirando gente Do crime Mudando vida Levando inspiração Pras molecadinha Quem diria Quem diria Quem diria O bonde Conta forte Só sujeito Homem Pico sujo Foge Recalque Some Na família Ninguém sofre Hoje tem malote Pacota nos pacotes Pra guardar Hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou deslalar Já vão no pião Se ele perguntar Como é que nós tá Bota pra gritar Doutor pedão E nós tá rumo ao estrelado Velógico do fim Semelos conhece Na hora de diferenciar Os que sempre fecharam Quando não era bom assim É um boot novo Nós tinha no pé Pra nós andar Hoje é na beira de 500 As putas do arrebento Tempo de sofrimento É questão de lembrar Tu tá no esquecimento Pra ter discernimento Pra saber quem é que tá com nós E quem é que não tá E hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou deslalar Já vão no pião Se eles perguntam Como é que nós tá Bota pra gritar O tal do torpedão E hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou deslalar Já vão no meu pião Se eles me perguntam Como é que nós tá Bota pra gritar O tal do torpedão Me fala quem acreditou Quando eu não tinha nada Me diz só quem desejou sorte Quando era abusão Me fala dos que criticaram Minha caminhada Será que já passaram Um trecho da humilhação Então não rendo pra ninguém Me chama de marreto Sem amor com qualquer um Mantendo minha conduta Sem sorrisinho Pra invejoso Pra safado é bala Aprenda amigo Não é má Essa porra é postura Ouviu falar daquela frase O que é teu tá guardado Agora só procura um mapa E acho esconderijo Acreditar mais em você Se é voraz nessa porra E sempre acreditar no pai Que ele é o Jesus Cristo Eu não quero um amor Que suma Sem um amor que some Quem gosta de migalha É pomba Eu quero desfrutar Por isso vê os favelados Embaçando nas frose As partes do condomínio E já o nós chegar Hoje eu posso forgar Vou desfrutar Vou de lalar Já vão no peão Se eles perguntar Como é que nós tá Bota pra gritar Tal do torpedão O mano vendendo, lucrando Bafurando com os amigos da boca Bucana, as água de bandido O plantão foi sofrido Então vamos blindar Ela quer um lance Escondido, romance proibida Novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga confusa Querendo me dar Ai, calica Queda pros amigos Amiguem da boca Vambora, amor Ai, calica Queda pros amigos Amiguem da boca Ai, calica Queda pros amigos Amiguem da boca 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 Amiguem da boca